Vem cá pessoal de calças e vinte a mais um vídeo, pois é desta vez WW2K17 em mais um episódio da nossa série O Bárbaro está de volta amigos e agora do seu nome Bárbaro Júnior amigos, pois é Quem esteve mais desatento, se ele vai resumir o que se passou O Bárbaro temporada 1 terminou, infelizmente o Bárbaro deixou, já não está entre nós E neste momento nós temos o seu filho para o substituir, ele que prometeu ou promete aos fãs da WWE Que vai se ingrar ou vai tentar chegar aonde o seu pai não conseguiu e ainda mais além Vamos ver, vamos apoiar, vamos seguir este Bárbaro Júnior a ver o que é que ele consegue amigos Obrigado a todos que deixaram dicas e apoio no episódio 55, no último episódio da temporada 1 Foi forçadamente, como é óbvio, o Silas foi forçado a fazer esta temporada número 2 Ainda aqui com a vossa ajuda, acho que ganhamos aqui uma dinâmica que pode ser interessante de seguir Espero eu, e agora, de novo, lutando pelo Tag Team Mad Effect Championship Amigos, espero que seja muito mais rápido a chegarmos, vocês agora já têm algumas luzes né O Bárbaro Júnior assistiu a todo o seu crescimento do seu pai Então agora vai ser tudo muito mais fácil, vamos acreditar que sim Não se esqueçam de deixar likezão, partilhar com os vossos amigos Vamos continuar com esta série de WWE no canal do Silas Épica como sempre amigos, vamos começar com o combate Jack Swagger, Lance Shander e Barbaro Júnior contra os de Usus e Neville Amigos, a começar já com o pé direito, combate 6-Man Normal Tag Vamos ver o que é que isto vai dar Temos aqui outros combatezinhos que vocês certamente irão ver ou querer ver os resultados Vamos embora amigos É o Barbaro Júnior, ele é o Barbaro Júnior, ele é o Barbaro Júnior O grande palatal, é que ele não é Irmão de uma princesa e de uma chimpanzé O Barbaro Júnior, ele é o Barbaro Júnior O Barbaro Júnior, ele é o Barbaro Júnior Bem vindos à segunda temporada O Barbaro 2K17 WWE no canal do Silas Para aqueles que Não assistiram ao episódio 0, é importante que vejam quando vocês estiverem num tempinho O episódio 0, foi em live, duas horas que vocês estevem a fazer E o personagem é importante para assistir. Aquele que não viram, porque não é importante. Lance Shander, um dos companheiros de Barbaron Jr. E o seu parceiro, do Perry, Oklahoma, em torno de 275 lbs, ele é um real americano, Jack Swagger! E o seu parceiro, ele é um dos companheiros de 479 lbs, Jimmy Uso e Jey Uso! Oh yeah! Jimmy, Jimmy, Jimmy and Jey Uso, na companhia de... Neville junta-se a eles. Está aqui uma tag-team bem forte, amigos. Vamos ver o que é que a equipa de Barbaron consegue fazer. Oh my God! O que é real? Está aqui. 6 superstars, 2 equipes e vamos enfrentar factos. Podemos ver qualquer coisa que aconteça aqui. Mas esse Barbaron, melhor se safa. Oh, e safa mesmo. Mas... Jimmy Uso, agora volta à situação. Esse aqui Barbaron, não desistir, arranjar uma maneira. Oh my God! O que é real? 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 o ato da movimentos de jimmy uso bem virado no camão bairro vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo oh bulldog jay usa apanhar barba de costas oh my there's the submission hold he's in the driver's seat now ah mas barbara safar-se ui de que maneira oh my god outro bulldog bárbara ser vitima da experiência do zuzo mas barbara safar-se a primeira precisa ter calma jack swinger vem dar uma ajudinha olha olha tá bugado levanta de barbara ah come on por favor oh vamos fazer tag amigos rapidamente senão isto pode complicar o bárbaro faz tag com o jack swagger oh bárbaro oh bárbaro os usos são rígidos né vamos lá jack swagger do bárbaro ansão bárbaro 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 pai fazia, bem ali Jay Uzo a livrar-se de Jack Swagger, atenção, Jack Swagger estava a matar aí amigos, o que ele vai tentar fazer é que esta busca do tag team não seja tão longa como a do outra série e que os nossos parceiros de tag team possam ser mais diversificados, se calhar torna mais interessante e depois tentar chegar ao título United States que o seu pai queria, oh my god que movimento do Zuzo, olha, 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 viram aquilo amigos, safa-te, eu nem entrei no ringue fiquei perplexo com aquele bug amigos, de repente o Jimmy Uzo ou o Jay Uzo, um deles, estavam em pé em cima da corda tipo boy da bugagem, olha e o Swagger fez tag em Barbarian e aí está, Hurrican Mad Facts, Ah, come on, come on, come on, come on, Rizzo? Vamos lá Ah, bárbara essa farsa Aliás, Jimmy usa ou Jay usa ou Jay Não, por acaso é até o Jimmy Spear Olha, olha Tá girado pro árbit Olha aqui, xin, não marquei Diga, 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 diga Agora vai se pisgar que vem o outro Bora, Sarabic, passa lá a contagem Vamos deixar entrar Lance Shander Vamos, Sarabic, torce também de novo Ui Ah, merda, não consigo Ah, não consigo atacar ainda Não tenho este movimento Ah, já estou a destruir senos Cá fora do ring Os velhos hábitos do pai O filho faz o mesmo Vou-te dar, Sarabic, vou-te dar Vamos ouvir Vem, Shander Oh, que movimento do Lance Shander E agora Jimmy Uso Está em perigo Ah, eu quase ganhava Damn shit E não o veio por cima, meu Come on Ah, come on Oh, Lance Shander consegue a vitória, amigos Winner by way of pinfall Lance Shander consegue fazer o pin Muito pouco orthodoxo Reparem Quer dizer, não é aqui Vamos ver a repetição, amigos Mas não é aqui Oh, que movimento Isto foi o outro Foi aqui, amigos Foi aqui Foi aqui O Barbaros estava ali Encher a marmita do Neville E o Lance Shander aqui Com este movimento Jimmy Uso não veio a tempo Ou foi o Jey Uso Que não veio a tempo Um deles Vocês nunca Não conseguem decifrar Aí está a vitória Barbarian Jr. aqui A surpreender a equipe E a conseguir uma vitória Contra os de Uso Os mais Neville A jogada Vamos ver O que é que este miúdo Tem para mostrar, amigos Espero que tenham gostado Deste episódio Não se esqueçam de deixar A like É muito importante Partilhar com os vossos amigos A série de WWE Vai continuar Fernando Head Slater Fernando a ganhar Enzo Amore Finn Balor Enzo Amore ganha a Finn Balor Boa Ray Dudley Contra Chamos Não, Chamos a não ganhar Tiros ao Neil John Sina Dolph Ziggler Kevin Onde Ziggler a ganhar a Kevin Onde Cesar 7x7 E está feitinho Primeira semana No WWE Feito, amigos Vamos para mais um Raw E meu Deus Lance Shander Barbarian Jr. Contra Dina Ambrose E Roman Reigns Amigos Que combates logo Épicos Temos pela frente Vamos ver aqui What's up Pois Eles são os Number One Contender É bom que ganhamos a eles The Vault of Villains Motherfuckers The Lucha Dragons Está feitinho, amigos Episódio top No próximo Quer ver se Começamos a subir O overall Temos 79 Temos que subir 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 Este Barbarian Jr. Precisa de Energias positivas Amigos Já sabem Likezão Partilhem com os vossos amigos Já sabem também Que vocês não têm graça Nenhuma Até à próxima Fui But I'm here to stay No, you can't get to me And there is no barricade That I can tear away Shoot me down Go fire away That I could see You can't get to me Likezide That I'm here to stay Don't be We'll be You can't get to me